Cê é tão armouro Cê é uma espacilhante banana e mandarina Pais aos outros Cê tá despido tanto desbido Ou a desbimbra desbido As não me lentes e nós não ficando tão sanas Ou a desbimbra E que só posso não cê tá fora Não cê tá na janela E talvez um takeno A sair da sala A sair da sala É que a sair da sala É que eles são as eras à frente E me dizia que o caso não era falha. Ainda me dizia que todos os homens que estão novos e novos e novos e novos e novos. Ainda me dizia que o Janari me mudou. E tudo isso. Quando eu fiz o Janari, eu fiz tudo bem. Eu fiz tudo bem. O homem diz que o homem, já tinha batido e olhado na porta. Se você tivesse essas duas coisas em casa de perto, com um brilho pela frente, só uma brilho momento. E aí você quer que o homem do lugar numanço... Porque você quer que o homem é que está chegando, que você quer dizer né... Mas temos que... Se, Akeriche, dizem Méshoma, shumim, lutur Lumtoria, ashtu-njek E muahamomentam Ashtu-lumtoria, ashtu-bukoria Me ktau-i Me ktau-i t'speta Se azhdi olemme hungri milia E t'sushim n'eleftonant Velo, e t'i sosit T'i zhbi Hajte, shka një anori i mutit E rëm shem vujnë Në restaurant ke më po Kesht së duesh ma i mëni maskur Kesht E rësht e ku zendoja Se, a kajta nëmët e prish borkën Me kta Ujt s'peta e me kta galoja Mu ka po borkën së kër keseve e t'ljanave Një stredët ka qilu monaj spes Te t'rashin pak qita ujt Se s'pa shkën qëtë Organizmis për në dëmët e ushim për në dëmët e ushim për në dëmët e ushim për në dëmët e ujt Qerebe naj baburet pasht t'apak gujna i piz kut luna i se Daj nuk jam rëktari i yti jone Në kom vendos 2013 migran vet pa ty Poha Haj shkën qilir e havashti së me të shiste sënke Qohet qilir i najrë Këm e të fulja në stref buk për myrësit që ke dhe i e ka nga njëte S'ka në shok dit sotit ja Ge lirë ğ�d d thank ka alas ko Ez pomogu Pahmmenni af fend Pcjay tar avitik'kuchum kull Mah piur dhe. e histor Kull lala hëg ann Halai dcheh g'ke com chinil'll tə ruuùm e mors Pahmmm Pahmmayin Pahminis nac' mlik pan shakhbreaking é o meu nome eu sou nervoso eu sou a lei eu sou ele eu bebi eu bebi eu 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 eu